Salve minha rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando da PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Outubro, rapaziada, é o Halloween. Outubro também é aniversário do COD Mobile. E pra incrementar nisso tudo aí, família, a primeira roleta do COD Mobile. Sim, era algo bem insano. Se hoje em dia vocês reclamam da roleta, mano, vocês não deveriam reclamar. Porque já foi bem pior. Mas antes de tudo eu peço pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dá essa força para o PH, vamos rumo a 30 mil inscritos. Preciso da ajuda de vocês, então compartilha e ajuda o PHzido, beleza? Então, né rapaziada, vocês sabem que a roleta é algo muito caro. Algumas pessoas já gastaram bastante, outras nem tanto, ou só pega aquele CPzinho que sobra ali do par de batalha e gasta. E outras aí nem gasta, nem tem condição pra gastar, até porque é muito caro. É avaliado aí mais ou menos R$286,00, né? Pra pegar uma roleta lendária, rapaziada, ali na Codashop e tal. Mas antigamente não existia Codashop, então se for colocar o preço aí fixo, mano, é mais ou menos R$325,00, R$340,00. Pô, mano, é uma grana, né rapaziada? Ainda mais no tempo que a gente vem vivendo, então tudo muito caro, então é bem complicado. É, só que no começo, rapaziada, as coisas eram bem mais difíceis, bem mais difíceis mesmo. Porque quando lançou o Cosmobile em 2019, a gente não tava com essa parada da quarentena. Só que, só que, mano, a primeira roleta do jogo foi uma das roletas mais lindas do game, mano. Tipo assim, todo mundo ama os itens até hoje pelo simples fato que é do Halloween, rapaziada. Pelo simples fato mesmo. Muita gente gosta por causa disso. E, cara, era muito caro, muito caro. Era absurdo, chegava a ser R$600,00 uma roleta, mano. Tipo, era um absurdo, rapaziada. Vocês estão vendo aí e, cara, era muita grana. É complicado só de imaginar, entende? Só que, além disso, rapaziada, os itens, pelo menos da arma, a arma não era lendária, a arma era épica. Após o ano passado, que a K-47 de Halloween virou épica e teve animação e tudo mais. Porque ela não tinha no primeiro ano dela. Então, quem pegou a primeira roleta do Halloween, né, da K-47 de abóbora, ela foi épica durante um ano inteiro. Aí, no ano passado, eles foram e adaptaram ela, colocaram as paradinhas nela e se tornou uma arma lendária. Mas, imagina só, rapaziada. Você gastar mais de, vou colocar aí, mais de R$500,00, mano. Numa paradinha de jogo. Onde você sabe que mesmo o item sendo bonito, você sabe também ali, mano, que não merece valor, tá ligado? E, além disso, rapaziada, ao passar dos anos aí, né, ao passar do ano, né, de 2019 pra 2020, o personagem... Mano, isso aqui é complicado, velho. A personagem, a Outrider de Halloween, ela virou uma personagem de pacote, rapaziada. Então, imagina você ter gasto R$500,00 numa roleta pra ter a personagemzinha linda, pra ter a K-47... Porque, querendo ou não, mano, essa roleta era muito fraca. Se hoje em dia você falar assim, nossa, que roleta ruim, mano... Caraca, cara, eu não gostei desses itens. Antigamente, você falaria isso em dobro. Porque os itens eram muito fracos, né, era itens, tipo, ridículo, mano. Ridículo, ridículo mesmo. Não era nada demais. E, na época que quando eu comecei a jogar, eu tinha um CPzinho sobrando que eu tenho essa faca Halloween até hoje, cara. Até hoje. Mas vocês veem que aí eram item verdes, era mochilinha azul... Mano, era cartão de XP. Uma loot box dentro de uma roleta. Tem uma caixinha ali, mano... Eram itens, tipo, muito básicos pra uma roleta. E, pelo preço, não valia a pena. Então, quem gastava é quem tinha bastante condição, mano. Bastante condição mesmo. Porque era muito, mas muito difícil. Aí, se você for parar pra comparar... Pô, de R$500,00 agora, R$286,00... Pô, baixou um preço legal, mano. Baixou bastante, pra ser mais exato. Ainda é muito caro, só que baixou bastante. Mas, também, tem aquele porém, rapaziada. Aquele porém gigantesco. Que ela... Pelo simples fato. Que tem aquele problema. De algumas pessoas, mano, pagar mais caro. Aí, vamos dizer aqui. Você tem a sua continha. Você joga desde a beta. E a sua conta ainda paga mais caro. E ainda tem gente que mantém essa conta. Porque eu conheço algumas pessoas que mantém essa conta ainda jogando e gastando. Aí, eu falo pra você. Imagina, mano. Pagar quase R$700,00 numa roleta. Aí, depois. O item que tinha naquela roleta que você gastou uma grana. Vem em pacote por um preço, tipo, absurdamente baixo. E essa mesma AK-47. Que você pegou há um ano atrás. Ela volta numa roleta mais barata. Aí, tu fica, tipo. Mano. Eu sou trouxa. Não é possível. E isso já acontece há bastante tempo, rapaziada. Já acontece há bastante tempo. Bastante itens que veio de roleta. Depois veio pra pacote. Então, é complicado, cara. É complicado. Eu até entendo. Porque dá uma grana pra empresa, mano. Então, é bom voltar pra eles. Só que quem é meio que um colecionador aí. Que gasta uma graninha, mano. Pra ter aquele conteúdo. Pô. Como raridade. Dentro do COD Mobile, não existe, mano. Pelo menos esses itens aí não são raros, cara. Não são raros mesmo. Porque sempre estão voltando. E provavelmente esse ano, no Halloween aí. Vai voltar. A AK-47 Abóbora. Essa mesma Trider. E como vocês sabem também. Ano passado veio a M4. Dia das Bruxas. E voltou. Na season passada, se eu não me engano. Então, se você aí pensa em pegar alguma roleta. É bom você pensar duas vezes. Até porque pode ser que você queira. Por ter. Porque gosta muito. Ou você queira pra ter raridade. E, cara. É difícil ter itens raros aqui no COD Mobile. Mas é isso, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí. Nos comentários, né. Obviamente. Coloca aí a opinião de vocês sobre isso. E vocês sabiam disso, rapaziada. Que a roleta. A primeira roleta do COD Mobile. Era a AK-47. Dia das Bruxas. E além disso. Vocês sabiam que era muito caro desse jeito, mano. Porque só de imaginar. O coração dói. Dói demais. E além disso, né rapaziada. É muito triste. Não ter itens bem raros. Assim dentro do jogo. Porém. Tem alguns itens raros. Que veio de loot box. Até roletas antigas aí. Que não voltaram mais. Então eu posso fazer um conteúdo pra vocês. Além de roletas também. De itens épicos. Que voltaram em pacote. E personagens também. Teve roletas de personagens caríssimas. Que também voltaram em pacote. Então eu posso trazer esse conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dor no coração. Só de saber aí, mano. Que essa xuleta era muito cara. Mas é legal. Porque se você não teve condição naquela época. Você vai ter agora. O ruim. É porque não tem raridade. Beleza? Então é isso família. Deixa o seu likezão. Se você gostou. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E tamo junto. Valeu.